Olá, bem-vindo à apresentação do trabalho Análise Biomecânica da Operação de Corte Florestal em Áreas de Floresta Tropical, Mato Grosso, Brasil. Eu me chamo Denise Ranzolim Soranço e este trabalho foi desenvolvido em parceria com os autores Luciano José Minetti, Amaury Paulo de Souza, Glicia Silvânia Pedroso Nascimento, Roldon Carlos Andrade Lima, Anderson Lírio Bermudes e Marlice Pazlenes. O nosso trabalho foi dividido na seguinte sequência, introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusões e, por fim, os agradecimentos. Como nós sabemos, a colheita florestal em áreas de floresta tropical é basicamente realizada de maneira semi-mecanizada. Em função de uma série de fatores, não é possível a total mecanização dessa atividade em áreas de floresta tropical. Como nós podemos observar na imagem, um motocerrista realizando o corte de uma árvore. Então, no caso da operação de corte florestal, ela é realizada de maneira semi-mecanizada com o uso de motosserra. Mas, conforme nós podemos até observar aqui na imagem, esse tipo de operação faz com que os trabalhadores adotem posturas forçadas por períodos prolongados. Em função dessa adoção de postura, existe uma probabilidade que ele venha a desenvolver danos na região da coluna vertebral ou até mesmo lesões em algumas articulações. Então, baseado nessa questão de adoção de posturas forçadas por períodos prolongados, associado à possibilidade de danos, tanto na coluna quanto o desenvolvimento de lesões e algumas articulações, esse trabalho teve como objetivo realizar a análise biomecânica da operação de corte florestal em áreas de floresta tropical no norte do estado do Mato Grosso, Brasil. Para realizar a análise biomecânica, nós consideramos as etapas que compõem o corte florestal semi-mecanizado em áreas de floresta tropical. Então, nós temos aqui a primeira etapa, que seria a etapa de planejamento de corte. Nessa etapa, o operador de motosserra define a direção de queda das árvores, bem como a sua rota de fuga. Na sequência, nós temos a etapa de derrubada, onde efetivamente a árvore vem ao chão. Depois, nós temos a etapa de destopamento e desgalhamento. Nessa etapa, o operador de motosserra retira os galhos e a copa da árvore. E, por último, a etapa que é chamada de toragem. Ou seja, nessa etapa, o operador de motosserra reduz o tronco das árvores para toras em tamanhos menores. Então, nós avaliamos em cada uma dessas etapas do corte florestal qual era a postura típica mais adotada por esses indivíduos e realizamos uma análise biomecânica dessas posturas. No caso, nós realizamos essa análise na postura adotada na derrubada, no desgalhamento e destopamento e na etapa de... Para realizar a análise biomecânica, nós utilizamos a metodologia desenvolvida pela Universidade de Michigan, que consiste na obtenção de registros fotográficos que são inseridos nesse programa tridimensional, um programa específico chamado 3DSSPP. Então, o programa permite que nós introduzimos um registro fotográfico da postura que o trabalhador adota. Através da movimentação desse bonequinho, nós conseguimos simular o mais próximo possível a postura que foi obtida no registro fotográfico e o programa faz análise há ou não risco de lesão na coluna vertebral e também o risco de lesão nas articulações que são consideradas no programa. Então, com a aplicação da metodologia e os registros fotográficos que foram obtidos, nós conseguimos os respectivos resultados por meio dessa avaliação biomecânica tridimensional que considera os registros fotográficos das posturas dos trabalhadores. Então, nós temos aqui cada uma das etapas da operação de porte florestal derrubada, desgalhamento e destopamento, toragem. Nós temos aqui a postura típica que foi considerada na análise da derrubada, a postura típica na análise do desgalhamento e a postura típica na análise da etapa de toragem. E para cada uma dessas etapas da análise dessas posturas, nós obtivemos um valor que vai indicar se há ou não risco de lesão. No caso, para as três situações, nós encontramos valores acima de 4.000 N, como nós podemos observar aqui, 4.253, 4.400 e aqui 4.520. Conforme a metodologia aplicada, a carga limite recomendada para que não se tenha risco de lesão é de 3.426 N, ou seja, todos os valores de força de compressão no disco L5S1 que nós encontramos está acima desse valor de 3.426 N, que indicando risco de lesão para esse segmento corporal. E aqui nós temos o percentual de capazes para cada uma das articulações, pulso, cotovelo, ombro, tronco, coxas femurais, joelhos e tornozeiros. Então, quanto mais próximo a 100%, esse percentual indica que a maioria dos indivíduos, quase eles em sua totalidade, irão desenvolver aquela determinada operação, adotando aquela postura, sem o risco de desenvolvimento de lesões. E quanto mais distante de 100%, indica que o risco de lesão aumenta. Então, nós temos, por exemplo, para derrubada, um percentual de 53% para articulação de coxas femurais, indicando que metade dos indivíduos podem ter o risco de desenvolver uma lesão nessa articulação. No caso aqui do desgalhamento, nós encontramos tanto para os coxas femurais, para os joelhos e para o tornozelo, algo também próximo a 50%. E no caso da toragem, também encontramos para essas mesmas articulações, coxas femurais, joelhos e tornozelo, algo aqui em torno de 50%, de 40%, e aqui no caso de joelho, 85%. Então, para essas articulações, nós verificamos que o risco de lesão tende a ser maior em relação aos outros que estiveram mais próximos a 5%. Com isso, nós concluímos que a operação de corte florestal proporcionou alto risco para o desenvolvimento de distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho e danos à coluna vertebral, como nós verificamos, porque todos os valores encontrados estavam acima do limite recomendado. Então, assim, indicamos a necessidade para a adoção de medidas ergonômicas imediatas no trabalho. Agora, deixamos aqui nossos agradecimentos à CAPES pelo financiamento desse projeto e também os agradecimentos aos trabalhadores, empresários e voluntários que participaram e se dispuseram a contribuir com a realização desse trabalho. Obrigada a todos e deixo aqui o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira trocar alguma ideia no que se refere à ergonomia aplicada ao setor florestal. Obrigada. 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 Obrigada.